Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar Só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim Como teu sono, eu quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso me ver só, pra te fazer maior, pois quando você vem eu fico melhor